Fala pessoal, beleza? Somos o seu canal Hub Tecnologia e Negócios, trazendo pra vocês mais um vídeo. Se você já nos acompanha, sabe que a gente costuma trazer vídeo de promoções, se não acompanha, eu recomendaria acompanhar. E eu vou trazer pra vocês algumas promoções, ou não, da Black Friday de notebook do Kabum, tá? E eu vou ver se eu acho alguma coisa também no Magazine Luiza pra mostrar pra vocês sobre notebooks. E vamos ver qual foi a máquina, o notebook que mais esgotou, ou que esgotou mais rápido no Kabum pra gente ter algumas ideias, beleza? Então não deixe de se inscrever no canal, cola com a gente, bora lá! Pessoal, eu puxei aqui na listinha de notebooks do Kabum, o que que tava de Black Friday. Um deles, a 2.849, era um Acer Aspire i5, com o i5 de décima geração, 4GB, poderia ser 8, né? 256GB de SSD e Windows Home. Aquele basicão da Acer que tá bonito, mas não tá nada tão fora do comum. Pra quem é de alguns 8 anos atrás, isso aqui seria considerado um outrabook, tá? Hoje em dia o pessoal voltou com o termo notebook, mas sem leitor de CD. Então, só, né? Full HD, 15 polegadas, um design ultra fino, muito bonito. Isso aqui era mais barato nas antigas, mas eu já falei isso em outros vídeos. Pros tempos atuais, com dólar e tudo mais, escassez dos chips, dos controladores, etc e tal. E com tudo que a gente tá vivendo, esse é o novo normal, tá bom, pessoal? Vocês podem ver aqui, todas as configurações que ele tem, USB tipo C, 4GB de RAM, mas é expansível, tá? E ela é soldada, mas um slot livre, expansível até 20GB. Intel HD Graphics, basicamente isso aí, A2 849, tá bom? Tivemos o Windows 10, aqui na notebook, mas vale ressaltar, quer dizer, o Windows 10 Pro, 1089. Quer dizer, o notebook, claro que existem parcerias pra isso aqui cair, mas se você quiser ter o Windows 10 Pro, 1000zão, tá? E aquele com... Ah, é pra download, beleza? 1000zão na fita aí. Gente, aí eu peguei aqui, talvez, algo que poderia só de entrada, mas não é tão entrada assim, um Compaq Presário, Compaq que já foi da HP, tá? Compaq que hoje é fabricada pela Positivo, era divisão de notebooks da HP, hoje é fabricada pela Positivo. Vocês podem ver, a gente tem 4GB de memória, 120GB de HD e 1.3 por R$ 2.249, honestamente, pra pagar R$ 2.249, uma estrutura que até que tá bonita, não tá grossa, um USB 2.0 a menos, eu já tive Compaq, tá? Funcionou, não me deixou na mão, mas eu voltaria aqui, pagaria R$ 600,00 a mais pelo dobro de SSD e por um pouco mais de processador, tá bom? Eu puxei também pra vocês qual foi o que mais vendeu, o que mais esgotou, esse aqui de R$ 3.000, tá? Esse aqui de R$ 3.800, R$ 3.800, esse aqui, desculpa, R$ 3.800, se for ninja, R$ 3.900, R$ 4.000, tá? É um Acer, i5 de décima geração, 8GB de RAM, SSD de 256, pessoal, a minha sogra pagou R$ 1.000 a menos num Samsung com configurações bem parecidas, tá? Eu tenho um vídeo que eu explico isso aqui no canal, tá bom? Vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário fixado. Tudo bem que aqui é Acer, Acer é uma boa marca, mas a Samsung não é pior. E assim, ela pagou, ela pagou R$ 1.000 a menos, fora da Black Friday. Então, fica aí a dica pra vocês, tá bom? Mas tá um notebook muito bonito, carcaça legal, boa configuração. E aí, aqui no Magazine Luiza, vamos ver o que a gente acha de notebook. Notebook, Samsung Book, Intel Core i5, R$ 361.07, Magalu indica, vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se tem algum outro Magalu indica, isso aqui é bem de entrada. Cara, ó, 3,5. Ó, o notebook vermelho dá positivo. O Acer Aspire. Vamos pegar esses dois aqui. Galera, ó, um Samsung Book, com i5, 8 GB de RAM, 256 GB, Full HD, Windows 10. Uma estrutura plástica, fininho, bonito, tal, 256 GB, R$ 361, vendido e entregue por Magalu. A minha sogra pagou um pouco menos que isso aqui, R$ 161 a menos. Mas, ó, a Samsung tá com bons preços aqui no Brasil, e isso aí já desde outubro, tá? Desde outubro. Então, se você ficou até aqui no vídeo, você viu um notebook nas mesmas configurações que o Acer, R$ 800 a menos. E aqui, a gente tem um Dell Inspiron, de décima geração, 1,5, 8 GB, 256 GB de SSD, com Windows. Já com o Upgrade disponível, uma versão mais clara, e Dell, Marcona também. Enxuto. Ah, tem um USB 2.0 a menos, mas, bora lá, né, galera, que são R$ 400 a menos. Beleza? Vamos ver se é vendido e entregue por Magalu. Não, da própria Dell. Tá bom, galera? Mas isso aqui é a vista, né? Se você tem dinheiro à vista, dá uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Tem que pesquisar bem. Às vezes, nem sempre o melhor preço de Black Friday é o melhor. Você viu que o que esgotou no Kabum é mais caro do que o que tá em outros sites. Vale a pesquisa. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.